Esta semana eu estive em contato com a consulente Ana Salles e ela me prestou a informação que eu sinceramente desconhecia é que quando ela foi cadastrar a empregada dela ela cadastrou sem informar a conta bancária então eu informei para ela que isso não podia ela não tinha como finalizar o cadastro no site do Ministério da Conta da Economia sem informar a conta bancária, a agência e o tipo de conta então ela me mostrou que isto era possível eu fui lá no site e vi que realmente houve esta alteração então agora os empregadores podem fazer o cadastro dos seus empregados tanto na redução da jornada e salário como também na suspensão de contratos junto ao Ministério da Economia sem informar a conta bancária do seu empregado quando ele não informa a Caixa Econômica vai abrir uma conta poupança digital onde o trabalhador vai movimentar através do app Caixa Tem vou mostrar a vocês agora lá no site do Ministério da Economia que não existe mais esta obrigatoriedade vamos lá você está vendo aqui quando você vai preencher o dado desempregado o NITO é obrigatório o CPF é obrigatório o nome é obrigatório o nome da mãe, data de nascimento a informação do acordo a data de admissão, o início da vigência do acordo tudo isso é obrigatório tipo de adesão se vai ser suspensão de contrato ou redução de jornada é obrigatório a informação dos salários aqui está constando que só é obrigatório o último salário ele já deixou de ser obrigatório o salário o antepenúrbio e o penúltimo salário porque ele deixou de ser obrigatório porque o empregado pode ter sido admitido dia 1º de abril então ele tem direito a suspensão do contrato não teria expulsão anterior então se ele for admitido dia 1º de abril não vai ter penúltimo salário e o último salário aí quando vem para os dados bancários que antes era obrigatório quando eu fiz o cadastro dos meus empregados junto ao Ministério da Economia é estranhamente era obrigatório tanto que todos os dois meus empregados tiveram que abrir uma conta bancária na Cátia Econômica Federal porque senão não iam receber o benefício emergencial então está aqui tipo de conta não é obrigatório nem um banco nem agência veja a informação que consta no site da Cátia Econômica Federal na questão de dúvidas sobre o benefício emergencial sobre este pagamento a pergunta é possível receber benefício emergencial na conta de algum parente conhecido? a resposta é não o trabalhador deve indicar ao empregador conta bancária de sua titularidade seja conta corrente ou poupança pois o benefício não poderá ser depositado em nome de terceiros caso o trabalhador não informe em uma conta ou haja erros entendeu? se o empregador ao informar cometeu erros na conta informada o benefício era depositado em uma conta digital aberta pelo Ministério da Economia em nome do trabalhador na Cátia Econômica Federal então diante de tantos problemas que estavam ocorrendo já que muitos empregados direitos domésticos não tinham conta bancária o governo trouxe essa solução o que vai tranquilizar os empregadores e os seus empregados qualquer dúvida acesse o nosso site www.direitodoméstico.com.br que lá tem um íconezinho verde fale com Paulo Souto pelo WhatsApp e nos siga no Instagram arroba direito.doméstico tenham todos uma boa semana e nos siga no Instagram